Música Ana, a gente chegou na terceira edição do Masterchef, parece que foi ontem que começou tudo isso. Eu queria que você me falasse das suas expectativas, quais são as novidades do programa. Eu também me pergunto isso quando uma temporada vai começar, né? É lógico que da primeira para a segunda era natural a evolução do programa. Da segunda para a terceira a gente já fala, uau, e agora? O que vai ter de novo? Eu me pergunto. E eu me surpreendo porque você não precisa se esforçar muito, a resposta vem. A resposta vem no tipo de candidato que chega para a gente. De fato, eles estão muito mais psicologicamente preparados, eles são mais fortes para aguentar até o fim a longa jornada que é o Masterchef. É uma maratona, né? Não é uma corrida de velocidade. Então eles são mais estáveis, eles são mais densos, eles são mais profundos e todos eles cozinham muito bem. Então é uma questão de estabelecer estratégia para ver quem, cozinhando muito bem, vai ganhar vantagem com relação ao outro. É uma temporada muito interessante. O Masterchef conquistou não só o público, mas também os anunciantes. Várias marcas acompanharam a trajetória do programa. Como é que você vê isso? Eu acho que é muito natural. O Masterchef é um programa super simpático para o público. É um programa que agrada ao consumidor de maneira geral. Não importa que idade ele tenha, não importa a classe social dele, não importa o comportamento na hora de consumir. Então é muito natural que as marcas se interessem. Além disso, ele é um sucesso de repercussão, que é muito importante para a marca. A marca quer estar associada a um programa que repercuta e repercuta bem. Então eu acho que como é um sucesso de repercussão e obviamente chega ao público que a marca quer atingir para vender mais, que é o intuito da marca no final, isso faz muito bem ao programa e ao anunciante. É o casamento perfeito. Eu fico muito feliz que as marcas sejam tão interessadas no programa, porque eu acho que isso é o primeiro indício de sucesso de um programa, é atrair bons patrocinadores. O importante é isso, não é você estar só com a comercialização totalmente feita. É você continuar com os parceiros desde a primeira temporada. Isso dá uma credibilidade muito grande para o produto. Então se você pegar hoje a lista dos anunciantes que estão com a gente, grande parte veio da primeira edição. O Carrefour, o Cacau Show, o Nestlé, o Tramontina, enfim, eu não quero omitir ninguém aqui, mas isso demonstra que a força do produto é tão grande que eles ficam. E não é os que querem entrar só, é os que ficam que eu acho que é emblemático para nós. A Cacau Show tem tudo a ver com isso, porque é uma marca de chocolate puro, um chocolate de qualidade, sem gordura hidrogenada, tem tudo a ver com esse universo gourmet. A gente entra com umas participações em break, nas vinhetas, e a gente vai ter uma ação especial também com a marca. A gente vai ter uma prova, enfim, é uma surpresinha, mas a gente vai ter uma presença bem bacana dessa vez. Esse é o primeiro ano que Brilhante patrocina o Masterchef. A marca estará presente em todas as plataformas do programa, Então, além de vinhetas, inserções de TVC tradicionais de 30 segundos, a gente vai ter ações de merchandising e também vai estar presente na plataforma digital do programa, no Facebook, com ações bastante integradas. A nossa expectativa é que, através do programa, a gente consiga passar a mensagem de empoderamento, de inspiração que a marca se propõe, de inspirar as pessoas a ir além. Uma das coisas que o programa incentiva, o que é o desafio? O desafio é o que? Inovar experiências. Como a gente entende que é o consumidor que tem a eleger o azeite que ele mais gosta, e que azeite não é tudo igual, no sentido de que existe o azeite que melhor combina com você, os participantes vão escolher qual é o sabor que ele vai utilizar no prato que ele está elaborando. Quanto a Band cresceu com o Masterchef? Especificamente esse produto, do Júnior para cá, a gente conseguiu na última semana, fazer com que ele chegasse a 60% a mais no custo unitário por programa do que foi o Masterchef Júnior. Vocês vão ter uma hora para cozinhar. Boa sorte, 3, 2, 1, vamos cozinhar! Masterchef, a partir do dia 15, 10h30 da noite, na tela da Band. Essa edição está muito densa, muito especial, é uma edição para os fortes. Eu espero você lá!